Olá, bom dia a você que nos acompanha em todo o Brasil. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome realiza anualmente o Censo do Sistema Único de Assistência Social, o Censo SUAS. Devem participar do Censo todas as secretarias municipais e estaduais de assistência social, os conselhos de assistência social e entidades sem fins lucrativos que atuem no setor. Para responder ao Censo, as secretarias e os conselhos precisam estar com os dados atualizados no Cadastro Nacional do SUAS, que é o Cade SUAS, e estar também de posse da nova senha de acesso aos sistemas eletrônicos do Ministério. Esta teleconferência vem esclarecer as principais dúvidas sobre o processo de atualização do Cade SUAS e a obtenção da nova senha, além de apresentar e discutir também os conteúdos dos questionários a serem respondidos. Você que nos assiste pode participar pelo telefone 61-3799-5863-5864-5867 ou pelo e-mail tele-arroba-mds.gov.br. Bom, para a gente falar então sobre tudo isso, convidamos a equipe do Departamento de Gestão do SUAS da Secretaria Nacional de Assistência Social. E neste primeiro bloco, a gente conta com a presença de Luiz Otávio Farias, da Coordenação Geral de Vigilância Socioassistencial do Departamento de Gestão do SUAS, e Sávio Chaves, da Coordenação Geral da Rede SUAS, membro também do Departamento de Gestão do SUAS. Vamos então às nossas primeiras explicações aí em relação ao que muda com essa nova política de senha e eu começo justamente com você, Luiz. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, Sávio. Bom dia a todos que nos assistem, especialmente aos técnicos e gestores do Sistema Único de Assistência Social e aos conselheiros de assistência social. Bom, para a gente começar, eu queria que você explicasse um pouquinho exatamente o que é o Censo SUAS e qual é a importância do Censo. Bom, Renata, o Censo SUAS é um processo anual de coleta de dados. Ele nos dá um retrato do Sistema Único de Assistência Social em todo o país. Ele começou a ser realizado no ano de 2007. Em 2007, pela primeira vez, nós realizamos o Censo, naquele ano, apenas dos Centros de Referência de Assistência Social, que são os nossos CRAIs. E depois, em 2008, nós passamos já a fazer o Censo do CRAIs e do CREAS. E, atualmente, o Censo realmente abrange o Sistema Único como um todo. Nós temos os nossos CRAIs, os nossos CRAIs, as secretarias municipais e estaduais que respondem, as entidades. Então, é um amplo conjunto de questionários, que a gente vai poder falar mais sobre eles aqui. E, então, a todo ano, os municípios têm que preencher essas informações. O preenchimento do Censo, ele se dá por meio de um questionário eletrônico. Então, não há envio do questionário para o MDS. O que há é um aplicativo pela internet. Então, os municípios entram no site do Ministério, utilizam uma senha, a gente vai falar sobre ela aqui também, e, por meio desta senha, respondem ao conjunto de questionários do Censo. Esse conjunto de informações que a gente obtém todo ano, ele é absolutamente fundamental para que a gente possa realizar o planejamento de atividades para o ano seguinte. Nós temos uma comissão nacional, chama-se a CIT, Comissão Intergestores Tripartite. Essa comissão, ela se reúne mensalmente e ela tem participação do governo federal, do governo dos estados e dos municípios. Então, essa comissão que se reúne mensalmente discute os problemas do sistema único e tira encaminhamentos, pactua compromissos. Então, com base nos dados do Censo, todos os anos a gente leva esses resultados, discute nesta comissão e, a partir desse diagnóstico, desse grande retrato que a gente traça, nós então elaboramos compromissos entre gestores federais, estaduais e municipais para aprimoramento do sistema único de assistência. Daí a importância, então, desse Censo. Exato. Também é importante destacar que, no ano de 2010, o Censo, ele foi oficialmente instituído, digamos assim, por um decreto do então presidente Lula. Como eu falei, nós começamos a realizá-lo em 2007, mas, a partir do ano de 2010, com a edição do decreto presidencial, ele também passa a ser obrigatório. Bom, qual que é a relação entre o Censo SUAS, entre o Cadastro Nacional e essa nova política de senha que você disse que falaria sobre ela? Isso. O Censo, na medida em que nós fomos amadurecendo ao longo destes anos, ele foi se complexificando um pouco também, inclusive do ponto de vista tecnológico. Como eu falei, o Censo é respondido por um questionário eletrônico. Mas, a primeira coisa, a gente precisa ter a confiança e a certeza de que quem está lá do outro lado respondendo esse questionário é, de fato, a pessoa que deveria ser. Por isso, então, nós temos uma questão do cadastro de usuários dos sistemas eletrônicos da MDS e o acesso a isso mediante uma senha. Da mesma forma como a gente acessa a nossa conta bancária pela internet e tem uma senha, tem toda uma questão de segurança relacionada a isso, no caso do preenchimento do Censo, também. É necessário que o acesso aos sistemas de informação, eles sejam realizados mediante senha, um cadastro prévio do usuário, tudo isso. Além disso, nós temos o Cadastro Nacional do SUAS, que é o CAD SUAS. O CAD SUAS, ele tem os dados cadastrais de todas as prefeituras, de todas as secretarias, de todos os conselhos, dos nossos CRAs, dos nossos CRAs. Agora, o que são esses dados cadastrais? São dados básicos, de localização. Então, nós temos o endereço, o nome do secretário, no caso do CRAs, as pessoas que trabalham no CRAs. Nos anos anteriores, quando nós fazíamos o censo, o censo não estava integrado com este cadastro. Então, nós acabávamos gerando uma duplicidade de informações. Então, nós tínhamos o Cadastro Nacional do SUAS de um lado e, do outro lado, os dados do censo. Esse ano, para solucionar isso e evitar essa duplicidade de informações, nós fizemos uma integração tecnológica entre o censo e o Cadastro Nacional do SUAS. Então, esses dados básicos, eles são, digamos assim, importados online do próprio CAD SUAS e, aí, o respondente, ele, se ele tiver que atualizar, por exemplo, um dado de endereço do CRAs, essa atualização já é feita no próprio Cadastro do SUAS. Então, isso nos traz uma série de ganhos, evita uma redundância de informações, evita você ter, às vezes, informações divergentes em dois lugares, mas, por outro lado, traz um pouco mais de complexidade. É uma novidade. É o primeiro ano que está funcionando desta forma, então, nós sabemos que algumas pessoas têm um pouco mais de dificuldade, porque não estavam tão habituadas, assim, a utilizar, a manipular o cadastro do SUAS. Mas, então, esta integração entre esses três itens, a política de senhas, que implica que cada usuário tem lá a sua senha. Individual e intransferível. Individual e intransferível. A gente vai falar sobre isso também, quando for falar sobre a nova política de senhas. Então, ele precisa, primeiro, ter o cadastro, ter a senha dele, para que possa responder tanto o censo, quanto atualizar os dados do CAD-SUAS. Então, há esta integração entre os dados do censo e o dado do CAD-SUAS. E por que que a gente não tem só o CAD-SUAS? Porque o CAD-SUAS, de fato, ele é um cadastro. Então, são dados mínimos, como eu falei. Localização, o nome do secretário, ou, no caso do CRAS, as pessoas que trabalham no CRAS. No caso do questionário do CRAS, não. Perdão. No caso do questionário do censo, há um conjunto muito maior de informações. Há um número muito grande de perguntas que a gente faz. Então, o cadastro não supriria essa necessidade de informações que nós temos. Em relação a essa nova política de senha, por que a necessidade dela e o que muda a partir de então? Este ano, nós estamos aí com várias, como eu falei, com várias inovações do ponto de vista tecnológico, o que nos trará um ganho, em termos de qualidade, no médio prazo, mas tem um processo de aprendizagem. Por quê? A política de senha também está passando por um momento de mudança. Nós tivemos um acórdão do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União faz fiscalizações em todos os ministérios e, a partir dessas fiscalizações, eles emitem pareceres, que depois são chamados os acórdãos do TCU, que eles fazem recomendações ou determinações. No caso do Ministério do Desenvolvimento Social, houve uma determinação do Tribunal de Contas que nós fizéssemos uma mudança na nossa política de administração de senhas dos sistemas eletrônicos. Por quê? Ocorre que, até então, os municípios tinham uma única senha. Cada município do país tinha uma senha para acessar os sistemas do MDS. Só que são muitos sistemas. São sistemas de prestação de contas, são sistemas de informação dos nossos programas, dos nossos serviços. Então, o município lá, o secretário, ele acabava tendo que disponibilizar essa senha para várias pessoas do município. Então, por exemplo, a pessoa que ia lá colocar as informações do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, ela tinha que ter uma senha, que é a mesma senha que o secretário depois utilizava para fazer a prestação de contas do município. Então, nós já havíamos até identificado esse problema, sabíamos que teríamos que enfrentar isso em algum momento, mas, a partir deste acordo do TCU, houve essa determinação de que nós fizéssemos a alteração da política de senha. Esta alteração consiste no fato de que, agora, a senha não é mais uma única senha para o município. Há um processo no qual os municípios cadastram um titular para esta senha, este titular, via de regra, o próprio secretário. Ele pode delegar para outra pessoa, se for o caso, mas há, então, cadastro de um titular e de um adjunto. A senha é identificada, primeiro, o usuário é identificado pelo CPF e a senha é individual e intransferível. É a mesma coisa para os conselhos. Então, o presidente do conselho e o vice-presidente, você tem sempre duas pessoas, na secretaria e no conselho, que é o titular e o adjunto, que tem esta senha individual vinculada ao seu CPF. E aí, lá na secretaria municipal, o secretário, ele pode, então, criar novos usuários, um conjunto de técnicos dos diferentes programas, dos diferentes serviços. Aí, no próprio município, ele vai criar um usuário e uma senha. Então, por exemplo, Renata, que trabalha no município X. O secretário municipal, ele lá criaria, pegaria o seu CPF, te identificaria como usuário dos sistemas e criaria uma senha específica para você. Só que a implantação disso, dessa nova política de senhas, ela está coincidindo com o período de preenchimento do censo. Então, isso é natural, como eu falei, há um processo de aprendizagem, nós estamos fazendo todos os esforços para divulgar ao máximo, para prestar todas as informações para que os usuários possam aprender a manipular esses diferentes sistemas, obter a senha e responder ao censo. Porque você precisa da senha para responder ao censo, precisa atualizar o cadastro único. Então, é um processo que parece um pouquinho complicado, a gente falando assim, mas quando as pessoas começam na prática a utilizar isso, percebem que a gente está dando um passo à frente. Realmente, essa questão de ser uma única senha para o município inteiro era uma situação que não poderia continuar. Então, nós estamos resolvendo, de fato, um grande problema e, para resolver esse problema, a gente conta, como sempre, com a participação, com a boa vontade, com a colaboração de todos os nossos colegas, nos estados, nos municípios, nos conselhos. Ok, Luiz, obrigada. Bom dia, Sávio. Bom dia, Renata. Bom dia a todos os trabalhadores do Sul, a todos que nos assistem. Bom, o Luiz explicou, de uma maneira geral, a necessidade que há, então, de cada município, de cada secretaria, de cada conselho, fazer a sua, vamos dizer assim, o seu acompanhamento em relação a essas novidades que estão chegando, que é a nova senha e a necessidade de preenchimento do SUS. Quer dizer, estão meio que sobrecarregados com esse excesso de funções. O que é esse titular e esse adjunto que o Luiz comentou e qual é a atribuição de cada um? Certo. Então, a gente vai falar um pouco mais detalhadamente o que o Luiz colocou em linha geral sobre a nova política de senha. Para a sua implementação, a nova política de senha criou essas duas figuras fundamentais, o administrador titular e o administrador adjunto. Como o Luiz colocou, são dois administradores titulares, sendo um para o órgão gestor, para a secretaria e outro para o município, dois administradores adjuntos, um para a secretaria ou outro para o conselho. Então, a gestão da senha do conselho é independente da gestão da senha da secretaria. Qual é a atribuição desses atores criados com a política? Eles vão fazer a gestão local dessas senhas. Ela não depende mais do MDS, a gestão do acesso aos usuários, aos aplicativos da rede SUS. E o que é a gestão dessa senha? É basicamente delegar perfil, delegar acesso a esse usuário. O acesso é devido a esse usuário. De acordo com a atribuição que aquele servidor, que aquele usuário tem no município, haverá no sistema um perfil equivalente para que ele possa executar essa atribuição. Então, quem é o administrador titular no caso da secretaria? É, a princípio, o secretário de assistência. Via de regra, é o secretário de assistência. O administrador adjunto da secretaria será um servidor de confiança do secretário a quem ele vai atribuir essa função de adjunto. E o que o adjunto faz diferente do titular? O titular é o grande responsável pelo acesso no município, pelas informações inseridas no sistema de formação ou excluídas até a partir de então. O administrador titular é o principal responsável por isso. O adjunto seria, vamos dizer, o braço operacional do secretário. A gente não imagina que o secretário com as atribuições que tem, com o presidente do conselho e as atribuições que tem, ficará lá delegando, entrando no sistema e delegando esse perfil. Então, a gente criou o adjunto para que o adjunto operacionalize isso de acordo com as determinações do administrador titular. No caso do conselho de assistência, o administrador titular é o presidente do conselho, o administrador adjunto é o vice-presidente. Existe um caso especial, que é esse que está gerando o maior número de dúvidas nos municípios, que é quando o secretário de assistência acumula a atribuição de presidente do conselho. Ele ocupa as duas funções. Então, neste caso específico, ele fará uma opção. Ele irá optar se será o administrador titular, quer dizer, o gestor da senha, o gestor do acesso do conselho ou da secretaria. Se ele optar por ser o administrador titular da secretaria, automaticamente o vice-presidente do conselho passa a ser o administrador titular do conselho. E o secretário executivo passa a ser o adjunto do conselho. No caso do conselho, só esses três podem. O conselheiro não pode ser nem administrador titular nem adjunto. Apenas o presidente do conselho, o vice-presidente e o secretário podem ser titular ou adjunto. Se o secretário de assistência optar por ser o administrador titular do conselho, ele deverá indicar um servidor para ser o administrador titular das senhas da secretaria. Bom, e com a descentralização, então, da gestão dessas senhas em relação às responsabilidades do titular e do adjunto, tem alguma alteração, modifica alguma coisa? Como ele passa a ser o gestor da senha, ele tem todas as responsabilidades de um gestor. certo? Então, isso vai estar previsto na portaria número 15, que regulamenta a nova política. Então, ele, eu vou dar uma olhadinha, ele vai definir o cadastro dos usuários, definir o perfil adequado para esse usuário, do sistema. Ele deve supervisionar esse usuário, já que é responsabilidade dele as informações inseridas ou excluídas do sistema, então, ele deverá fazer o acompanhamento dessas informações inseridas ou excluídas do sistema. Ele deve proceder à atualização do sistema, especialmente do Cade Suas. E, no caso do cancelamento do acesso, no caso de um usuário que não vai acessar mais, é a atribuição do titular ou do adjunto desvincular o acesso desse usuário. Sim, Sávio. Desculpa. Dois rápidos comentários. Uma outra questão muito importante de ter o titular e o adjunto, né? E daí a obrigação de ter um titular e um adjunto é porque há mudanças, né? A gente sabe, é natural, né? Às vezes um secretário entra, fica um determinado período e depois muda. Então, você tendo duas pessoas, você tem um processo onde sempre, ou quase sempre, você terá um administrador de senhas com este perfil de fazer todo o gerenciamento, atribuição de perfis para outros usuários dentro do município. Então, se isso ficasse apenas na figura do secretário, né? Além de, como o Sávio falou, ele tem muitas outras atribuições, mas também a gente correria o risco de uma situação de mudança de secretário. É uma situação de segurança. É. E uma outra coisa também que eu queria chamar a atenção é uma confusão que a gente tem percebido, às vezes, em alguns telefonemas, que é essa história. Bom, eu sou secretário municipal e também sou presidente do conselho. Aí, quando a gente diz, bom, você não pode ser administrador titular dessas duas senhas. As pessoas pensam, ah, mas então eu não posso ser secretário e presidente do conselho? Não. Calma, gente. Muita calma nessa hora. É óbvio que um secretário municipal que também ocupa a presidência do conselho, ele pode perfeitamente ser secretário e presidente do conselho. O que ele não pode, de forma alguma, é ser o administrador da senha da secretaria e da senha do conselho. Pode ser o titular dos dois ao mesmo tempo. Exatamente. Então, ele tem que delegar a titularidade da senha de um ou de outro para outra pessoa. Mas não significa de forma alguma que ele não possa ser presidente do conselho e secretário municipal. Bom, voltando então, Sávio, a questão das senhas. Essa nova política de senhas traz algumas dificuldades. Em relação, por exemplo, o que poderia causar o bloqueio de uma senha? E se ela é bloqueada, como recuperar? Bom, todo mundo que tem um e-mail, todo mundo que tem uma conta em banco, todo mundo que aderiu a uma rede social, sabe que a sua senha está sujeita a alguns critérios, certo? No caso do sistema de autenticação e autorização, o SAA, a gente vai identificar alguns. Esquecimento da senha. Se ele tentar por cinco vezes acessar o sistema de rede sua pelo SAA e não conseguir, estiver errando a senha, o sistema irá bloquear a senha. Se ele ficar por... Ele tem que renovar essa senha, mudar essa senha a cada 90 dias. E se ele ficar até 180 dias sem fazer nenhum acesso aos sistemas, a senha é bloqueada. Então, esses são os principais critérios. Eles estão previstos lá na portaria. É fundamental que se lê a portaria para poder ter o total conhecimento do que a nova política de senhas traz como inovação. No caso do desbloqueio dessas senhas do usuário quando é bloqueada. Com a modalidade antiga de acesso, era requisitado ao IMDS uma nova senha, porque era uma senha única. Então, não havia como desbloquear isso. Com a nova política de senhas, quando a senha é bloqueada, quem efetiva o desbloqueio dessa senha é o administrador titular e ou o adjunto. Então, o usuário teve a sua senha bloqueada no município, ele irá recorrer ao titular ou adjunto e pedir o desbloqueio dessa senha. Bom, e no caso de receber essa senha por e-mail, o que o titular ou o adjunto deve fazer? Esse e-mail estarta o processo de adesão à nova política de senhas. Obrigatoriamente, o administrador titular irá iniciar o processo. Ou o presidente do conselho, ou o secretário de assistência, receberá um e-mail da rede suas, do e-mail que todo mundo conhece, o rede.suas. E nesse e-mail, ele vai ter as informações. Um link para acessar o SAA, um login que é obrigatoriamente o seu CPF e uma senha. A gente vai falar aqui um passo a passo. Ele vai clicar nesse link, vai abrir a tela do SAA, ele vai com a janelinha com login e senha. Ele vai colocar o seu login que é o CPF, o CPF que virá no e-mail. Ele vai colocar ali o login que vem no e-mail, o login que o sistema gera automaticamente. Com esse login, ele não irá acessar os aplicativos da rede suas. Ele vai colocar ali, vai dar um ok e ele vai validar o seu cadastro. Ele vai ter que colocar a informação do RG, isso é da sua data de nascimento, que o sistema vai confrontar com a informação do card sua, se vai dar um ok para ele validar que ele é ele mesmo, naquele momento do acesso. Após ele fazer essa autodidicação, ele vai colocar uma nova senha de memorização pessoal. Uma senha alfanumérica, não pode usar caracteres especiais. Ele vai colocar uma senha da sua memorização como efeito ao criar um e-mail, ao abrir uma conta em banco. Depois que ele colocou essa senha, ele vai indicar o adjunto. Aí sim entra a figura do adjunto. Ele vai indicar o adjunto, que é um servidor da confiança dele. E ao indicar esse adjunto, ele tem que estar cadastrado no card suas também, esse adjunto. O titular do adjunto, obrigatoriamente, tem que estar cadastrado no card suas. O S.A. vai conferir esses dados com o card suas, vai validar esse adjudicador adjunto. Ele indicou o adjunto, ele vai aparecer na tela para ele o seu termo de responsabilidade perante ao sistema. Ele deverá ler esse termo, lá vai ter todas as suas responsabilidades, todas as suas atribuições perante a rede suas. Ele aceitou esse termo de responsabilidade, pronto, está efetivado o cadastro do titular. Como ele indicou o adjunto, da mesma forma, o adjunto receberá um e-mail dos mesmos moldes. E vai seguir o mesmo critério. O mesmo critério, os mesmos procedimentos. No caso especial, do secretário de assistência ser também presidente do conselho, ele vai ter uma ou duas opções a mais. São todas telas que o sistema vai mostrando, é totalmente intuitivo, ele não vai ter nenhuma dificuldade nisso. Caso ele acumule essas suas atribuições de secretário e presidente do conselho, vai aparecer mais uma tela para ele, que é para ele escolher. É nesse momento que ele faz a escolha. Se ele quer ser o administrador titular do conselho ou se ele quer ser o administrador titular da secretaria. Se ele optar por ser administrador titular da secretaria, a parceria é mais uma tela onde ele vai indicar a pessoa que será o titular. Do conselho, no caso. Desculpe. Se ele optar por ser administrador titular da secretaria, automaticamente ele indica o seu adjunto e o vice-presidente do conselho passa a ser o administrador titular. Se ele optar por ser o gestor da senha do conselho, ele deverá indicar o servidor para ser o administrador titular da secretaria. Algum complemento, Luiz? Alguma observação? Bom, no caso, por exemplo, como que acontece o processo? Você disse SAA, SAA o tempo inteiro. As pessoas entenderam bem o que é esse SAA, mas como que é o processo para esse sistema de autenticação, para descentralizar essas senhas nos municípios? O SAA, o Sistema de Autenticação e Autorização, é o aplicativo que operacionaliza a gestão das senhas. Então, quando o adjunto faz o aceito do termo de responsabilidade, o município fez a sua adesão completa à nova política de senhas. A partir daí, ele vai poder cadastrar os usuários que vão acessar o sistema, a partir de então, com o seu CPF. Então, ele vai entrar no SAA, vai cadastrar esses usuários e vai delegar um perfil adequado para que os usuários possam acessar o sistema de acordo com as suas competências. E, em questão aos técnicos, como que é o processo, então, para delegar o perfil aos técnicos, para eles terem acesso ao senso? Então, vamos falar mais um passo a passo. O adjunto fez o aceito do seu tempo de responsabilidade, o município fez a sua adesão completa à nova política de senhas. Então, a partir de então, ele vai começar a cadastrar os usuários do município. Então, ele vai cadastrar todos os usuários que acessam os aplicativos da rede de suas do município, a partir desse momento. Vamos falar de telas de sistema, né? Então, ele vai acessar o SAA, o sistema de autenticação e autorização, vai clicar no menu, tabela de apoio e usuários. Vamos ter que fazer um exercício de abstração aí para poder visualizar as telas. Então, ele vai clicar em usuário, vai abrir para ele uma tela, onde ele vai ter um campo de login. Naquele campo de login, ele vai inserir o CPF do usuário que ele está cadastrando. Se esse usuário já estiver cadastrado no Cade Suas, o Cade Suas traz essas informações cadastrais do usuário e ele não precisa digitar mais nada. Se esse usuário não estiver cadastrado no Cade Suas, ele vai ter que digitar lá o RG, data de nascimento, informações cadastrais gerais desse usuário. Então, o ideal é que esse usuário também já esteja cadastrado no Cade Suas. Ele cadastrou o usuário ou o SAA puxou a informação do Cade Suas, ele vai salvar esse cadastro. E, a partir do momento que ele salvar, vai aparecer mais uma opção dele vincular delegar perfil. Esse é o nome da combo que ele vai clicar. Ele, clicando nessa combo, vai abrir uma nova tela em que ele vai ter três informações principais. Um combo para ele selecionar o sistema para o qual ele vai dar acesso. Por exemplo, ele vai dar acesso ao Cade Suas. Ele vai clicar na setinha, vai aparecer uma lista de sistemas, ele seleciona o Cade Suas. Nós vamos ter duas janelas nesse sistema. Uma janela, ao selecionar o Cade Suas, na janela da esquerda, ele vai ter a lista de perfis que ele pode delegar. E uma janela da direita vazia e, entre elas, uma setinha, bem mais didática possível. Ele vai selecionar o perfil adequado, por exemplo, se é só um perfil de consulta, ele vai acessar esse perfil de consulta. Como é que ele sabe qual é o perfil? Nós temos disponível para todos os gestores, todos os gestores de titular e adjunto, um catálogo de perfis. São muitos perfis. Então, para fazer, ele tem que estar de posto nesse catálogo, senão ele não vai saber que perfil é delegar. Ele vai delegar um perfil de consulta, por exemplo, vai clicar na setinha, esse perfil passa para outra janelinha, para outro quadro, ele salva, pronto. O usuário está cadastrado com o perfil adequado para as atribuições que ele tem no município. E aí sai. Me corrija se eu estiver errado, mas o administrador titular e o adjunto, ele já tem um perfil... Um perfil pré-determinado. Ele já tem um perfil master, que ele é um perfil mais poderoso. Então, com o cadastro do titular e do adjunto realizado, tanto o titular quanto o adjunto já podem acessar os sistemas, já podem acessar o próprio censo. Então, titular e adjunto, uma vez realizado lá o seu cadastro no SAA, fez a nova senha, ok, ele já está totalmente habilitado a responder ao censo e acessar qualquer outro sistema. Agora, se ele quiser delegar isso para outro funcionário, aí, então, ele tem que fazer este outro processo de criar este usuário lá dentro do município e delegar o perfil, como o SAA explicou. É isso. É exatamente isso. A partir do momento que o adjunto aceita o seu termo de responsabilidade, o município está plenamente capacitado a acessar todos os seus aplicativos da rede SUAS, o titular e o adjunto. A partir desse momento, eles vão delegar os perfis para os outros usuários acessarem os demais sistemas da rede SUAS. Isso não é uma obrigatoriedade, isso é de acordo com a necessidade de cada um dos municípios e de cada uma dessas secretarias. O titular e o adjunto podem fazer tudo no sistema a partir do momento que eles fazem a sua adesão. Agora, se eles querem delegar o perfil para que o usuário faça, por exemplo, futuramente nós teremos demonstrativo, plano de ação, outros aplicativos, ele poderá delegar essas atribuições a um outro usuário. Muito obrigada, Luiz. Muito obrigada, Sávio. E a gente ainda volta, Sávio, para conversar mais um pouquinho sobre isso. Luiz, obrigada demais por sua participação. Bom, obrigada, então, aos dois participantes desse nosso primeiro bloco. E lembrando que a gente volta daqui a pouco para continuar a nossa conversa e você pode participar. Basta ligar 3799-5863-5864-5867 ou pelo e-mail tele-mds.gov.br. A gente volta já. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti